Então eu acho que o eliminado vai ter que ser o Vini, não tem o que fazer, o Vini vai ter que ser eliminado Oi gente, eu sou o Joãozinho e hoje chegamos a mais um episódio, não é só mais um episódio de um crush pra Maria Hoje é basicamente a final de um crush pra Maria, a gente vai descobrir hoje quem que é o crush da Maria É isso mesmo que vocês ouviram, hoje é a final de um crush pra Maria Onde sobraram apenas 3 participantes e eles vão disputar pela vaga de grande campeão de um crush pra Maria Onde na final se encontra Gabriel, Marcos Vinícius e Vini E o desafio da semana passada foi o desafio da criatividade e no finalzinho o desafio de chupar um limão só pra dar uma quebrada no galho, né bro? That for haters Só que o desafio de hoje é algo um pouco mais sério, é o desafio da compatibilidade, onde a gente vai ver quem é mais compatível com a Maria Eu mandei 5 perguntinhas pra cada participante, eles mandaram em vídeo, eles respondendo essas perguntas A Maria também respondeu essas perguntas lá em casa em um papel pra gente ver se ela não tá roubando, nem favorecendo nenhum dos participantes Nenhum dos participantes, bro, participantes E é basicamente isso, eles responderam 5 perguntas, a Maria respondeu 5 perguntas Quem for mais compatível com a Maria vai ser o grande campeão do reality E houve alguns probleminhas técnicos também em relação aos participantes, houve nova participação Será que tem um novo membro entrando aí? É isso que vocês vão acompanhar no episódio de hoje Talvez tenha um novo participante no episódio de hoje, talvez tenha um participante desclassificado Mas eu não vou falar mais nada, vocês vão acompanhar com a gente, tá bom? Então, Dev for Haters, bro, vamos lá pro estúdio agora pra acompanhar tudo bonitinho Tudo com a Maria, pra... Oi gente, eu sou a Maria e hoje é o episódio final de Um Crush Então gente, eu tô bem nervosa, é o desafio final e eu não tenho a mínima ideia de quem vai ser o campeão O João fez eu responder 5 perguntas e os participantes também responderam 5 perguntas E quem tiver mais a ver comigo vai ganhar Os 3 finalistas foram os que eu mais gostei Então qualquer um que ganhar, tá bom Então isso mesmo que vocês ouviram, o desafio da compatibilidade vai ser o desafio onde eles mandaram desafios Desafios não, eu sou o pensão burro aqui já Onde eu mandei perguntas pra eles, eles responderam A Maria também já respondeu essas perguntas, tá aqui no bloco de notas do meu celular E a gente vai bater essas perguntas, entendeu? Quem for mais compatível, quem a Maria fala Nossa, esse aí é mais compatível comigo, é o que mais parece comigo Tem que ter mais a ver as coisas, né? Exatamente E aí também vai ter o critério avaliativo da Maria, entendeu? Tipo, quem teve mais a ver, vamos supor, sei lá, o Marcos Vinicius teve mais a ver com você Ele simplesmente vai ter tipo uma grande vantagem Só que caso você não queira que ele seja o seu crush por algum motivo que você vai explicar na câmera A gente substitui ele por outro, entendeu? Então o critério avaliativo é a Maria que vai escolher Ela que vai falar, não, meu crush vai ser tal pessoa e pronto, fechou? Essa compatibilidade é só pra ver quem tem mais a ver com a Maria mesmo Então, mano, a grande final Eu tô ansiosa Baixa na mão, baixa na mão Eita, errou, errou a mão, caiu tudo Eu particularmente tô bem nervoso Eu juro que teve alguns que eu não assisti ainda O do Marcos Vinicius eu não assisti O do Gabriel, eu acho que eu não... Eu nunca... não, eu não vi nenhum Eu vi um que talvez tenha um novo participante no episódio de hoje Um participante relâmpago Eu não sei quem é Tá, entendeu? Um, bro, na final Um novo participante na final Talvez A Maria... mas tá, é bem talvez pra sim, viu, Maria? Tá nervosa agora? Agora a Maria tá mais nervosa ainda Porque ela não sabia disso Tipo, não sabia mesmo Vou dar a honra de você escolher o primeiro participante Gabriel, Marcos Vinicius, Vini Gabriel Gabriel? Então vamos pro Gabriel Então a Maria já tá com o celular dela aqui Tá todas as respostas aqui das perguntas Eu ainda não vi as perguntas da Maria As perguntas eu vi, né? Eu não vi as respostas Então a Maria escolheu o Gabriel pra ser o primeiro Vamos lá de Gabriel Bro! Então vamos para o senhor Gabriel Eu tenho essa mania de ficar mordendo meu lábio assim, ó Aí eu fico arrebentando toda a minha boca Mas tudo é Tá, a mania estranha dele é que ele fica mordendo a boca toda hora Qual que é a sua mania estranha, Maria? Eu durmo de boca aberta Você durmo de boca aberta? Nossa senhora, ela vai babar tudo, meu Deus Então tá, manias estranhas são diferentes Você fica mordendo a boca assim? Não É uma mania que você tem? Mas eu tenho Então mais ou menos, hein? Né? Então mais ou menos, ó Gabriel já ganhou meia palma Assim, eu não canto nenhuma música Mas tipo, só pra brincar mesmo É, tipo Eu não faço ideia de que música é essa Eu tenho que cantar uma banda Nossa, ele falou Tem de nada, bro Qual que é a sua música, Maria? Que você canta assim, sua música preferida? Hungria Ah, Maria Rapper Nossa senhora Maria Rappi Hopster Então não ganhou nenhuma palma, Gabriel Não mereceu dessa vez, hein, bro Meu Deus do céu, que lanche bom Meu lanche favorito do McDonald's Também é um Big Taste Seu é? Qual é que é? Hum, Gabriel Se fosse um crush pro João, hein? Ó, quase, bro Não ganhou palma de novo É quando a pessoa tá errada E se enchendo o erro Sua? Fica te cutucando Fica te cutucando? Nossa, né? Não, é muito chato, bro Maria Maria Para Maria Sem agressão física Não ganhou mais nenhuma palma, Gabriel Meu Deus do céu Vamos pra última pergunta aqui do Gabriel E vamos ver se ele vai ganhar pelo menos mais uma palma Ele não ganhou nenhuma Uma e meia Meia só Meia Fé da boca Foi É meu olho Eu gosto do meu olho Então foi isso, tchau O que você colocou? Meu olho Também Ganhou palma? Ganhou palma Ó, meia Palma inteira Então assim O Gabriel Ele tem até a ver com a Maria um pouco Porque tipo a mania dele é fazer isso E o olho Só que tipo assim Algo que ele não gosta das pessoas Ele não gosta que as pessoas estão erradas E ficam insistindo e estão erradas Eu não gosto disso mais Eu odeio mais quando a pessoa fica muito tocando Então o Gabriel não foi mal Eu achei que ele foi bem Acho que só o lanche ali que não bateu E a música também Ele cantou todo Que música que você mais gosta? Então agora a gente vai pro segundo participante Que é o Marcos Vinícius Mais um dos finalistas Marcos Vinícius Marcos Vinícius tem que sair muito bem agora nessa prova Porque na última prova Ele quase foi eliminado Na prova da semana passada ele ficou por bem pouquinho Quase que ele foi eliminado Quem saiu foi o Davi Eu botei pro Davi ficar A Maria botou pro Marcos Vinícius ficar Então a gente deu mais uma chance praticamente pro Marcos Vinícius E vamos ver né bro Se o Marcos Vinícius vai ter sorte hoje né Porque é uma questão de sorte E gente lembrando que tudo tá contando Entendeu? A qualidade do vídeo Se o vídeo tá engraçado Tudo isso conta Entendeu? Além da... O que que é a palavra? Compatibilidade Além da compatibilidade Tá contando várias outras coisinhas Entendeu? Tipo se o vídeo tá engraçado Se a pessoa fez algo de diferente Tipo o Gabriel pra mim não fez nada de diferente Então ele não ganhou ponto nenhum Ali Só ponto de... Do que dos pontos menos Quando eu tô mentindo Eu fico assim pensando Boto a mão na cintura Entendi muito bem Tem alguma mania estranha? Tem Eu fico pensando com a mão na cintura Por que você tá mentindo Marcos Vinícius bro? Não minta Mereceu palma? Não Também acho que não Eu acho que ele mereceu mais uma palma Do que o Gabriel em relação a música Porque pelo menos ele cantou É, deu pra entender a música Não mereceu a palma ainda Porque a sua música é qual? É Hungria, né? Então não mereceu a palma Mas no final a gente vai ver os pontos positivos do Marcos Vinícius É... Big Mac Será que ninguém vai... Ninguém vai acertar o lanche favorito da Maria Pra sair no primeiro encontro com a senhorita Maria Foi a cara dela já querendo me bater Então não mereceu a palma Errou o lanche também Mas vamos pra próxima É tipo quando a pessoa... Quando eu tô falando E a pessoa não me escuta Eu vou... Eu grito assim, ó Ei! Olha pra mim Eu preciso falar! Não ganhou palma também É a cor dos meus olhos Verde Mereceu a palma Porque acertou Então vai Meu Deus do céu Agora eu tô... Mano, tô indignado Juro, eu não sabia Eu achei que eu não olho dele na casa É, eu também Eu tinha certeza absoluta Então Já foram dois participantes Agora o terceiro E último participante Que vai ser o Arthur Quem é o Arthur? Apareceu a foto dele aí Já estão vendo a foto dele aqui É do Arthur Ai, eu não faço Maria, tá nervosa, bro Ai, Maria, tá nervosa, tá nervosa Gente, como eu disse O terceiro e último participante É o Arthur O Vini foi desclassificado Do reality A Maria não tá entendendo nada Eu não tô entendendo Tipo, jura Ela não sabe de nada Os irmãos Berge foram pra Uberlândia Fazer um pocket show deles lá E deu que eles gravaram a parte do Vini E acabaram levando na câmera Pra Uberlândia E não conseguiram mandar A tempo da gente Tá gravando esse reality show Então entrou o Arthur, não é? Então entrou o Arthur No lugar Sentido Entendeu? Uhum Então, o Vini saiu Entrou o Arthur Que era um participante Que ele ia entrar desde o início Só que não sobrou vagas Porque a gente só precisava de sim E o Arthur, ele quase entrou no começo Quase na seletiva Ele passou Então ele ficou sobrando Agora a gente precisou dele Porque saiu um participante E entrou outro participante Então Vamos pro vídeo, né, bro? Vamos pro vídeo, né, bro? Maria tá nervosa Maria acha que tá triste? Não Sei, mano Maria não para de olhar pro celular aqui, ó Eu tô pesquisando o vídeo dele aqui A Maria tá aqui, ó Ei, Maria, hein? Eu não sei quem é seu ministro A Maria não faz ideia de quem é Não sabe cor de cabelo Cor de olho Cor de nada De nada Como eu disse, ocorreu vários problemas com o Vini E o Vini não pôde ser o finalista Que eu não sei, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui Até o final desse programa Então vamos pra apresentação do Arthur Ele vai fazer uma mini apresentação Porque ele não se apresentou Ninguém conhece ele Então vai ter uma mini apresentação E depois ele respondendo as perguntas Fechou? That's right, bro Eu sou o Arthur Jacob Tenho nove anos E moro aqui nos Estados Unidos Moro nos Estados Unidos, bro Um novo participante Deu um crush para a Maria E eu fiquei sabendo que o desafio dessa semana É responder algumas perguntinhas para a Maria Tá, tá, calma Pausa, pausa Eu preciso pausar Pausei Eu achei ele chiquetoso Eu não De camisa social Ó, tá calma aqui, ó My name is Arthur Jacob E moro Vamos ver o desafio da compatibilidade dele com a Maria Fechou? Então vai, bro Eu tenho mania de ficar mexendo no meu cabelo Até porque, né? Com um cabelão grande desse, né? Sim Fica difícil, né? Fica mais difícil Tá, calma aí Qual que foi sua mania? Dormir de boca aberta, né? Você tem mania de mexer no cabelo? Tenho, às vezes É, porque o cabelo é grande, né? Então, mas eu que não mereceu uma palma inteira, não Porque mania de mexer no cabelo é algo meio normal Até eu tenho, tipo Não é mania de mexer no cabelo É mania de arrumar o cabelo O cabelo cai na cara Você precisa arrumar A música sorry do Jesse Bieber We not need to say song Oh, sai do meu banho, mano Foi mal, foi mal Ah, eu gostei Não, foi mó criativo Pô, bro Mano, eu amei isso aqui Juro, ficou muito bom Você não gostou? Em comparação com os outros vídeos Meu Deus, o moleque foi um gênio Ele foi um gênio Não, é que isso é uma música hongria, né? Eu vou dar a minha palma pra ele Por essa criatividade Eu não vou dar a minha Maria não deu a palma dela Então foi minha palma sem sua relevância Eu gosto de comer um lanche com a Alder Panda Que é o quarteirão aí do Brasil E eu gosto com batata grande e coca Uma palma agora Meu lanche preferido é quarteirão Só que o que? Ele falou batata grande e coca Então ele já ganhou mais um ponto da Maria Por quê? Porque a menina come que nem uma draga Meu Deus do céu E ontem ela comeu um pão desse tamanho Sabe aquele pão de presunto e queijo? Mas você comeu? Não Não, Maria, o pão dela Oh, juro, o pão era maior que o antebraço dela Esse aqui é o pão Não, mas é sério Foi só uma metade Eu também comi outro, eu comi outro As pessoas comem de boca aberta a parte de mim Aquele barulhinho chato Quem falou que não gosta de pessoas que comem de boca aberta? É, né, João? Por quê? Eu como de boca super fechada Você come de boca aberta Tá parecendo uma liana Eu gosto muito do meu olho verde E também gosto muito do meu cabelo Pausa, bro Era o Ricardinho Era o Vini Era o Marco Só que, tipo assim, o Marcos a gente não sabia O Vini eu também não sabia Eu vi só durante o reality Não, todo vídeo aparece quando ele veio Do Vini? Lógico Não, mas, tipo, eu nunca tinha percebido Então tá Eu acho que é o seguinte Marcos Vinícius Meia palma Meia palma? Não, do outro Que ele falou Dois mil anos depois A gente tá conversando aqui pra gente entrar em um acordo E ver quem que vai ser o eliminado Quem que vai ser o campeão Quem que vai pra final e tudo mais Gabriel foi o quê? Não lembro Foi o olho Uma coisa que eu queria frisar aqui pra vocês É que o Vini Ainda é o crush da Maria Que é a Maria, né? Ó a Maria, como ela fica no celular falando com o Vini Coração já bate rápido Coração já bate rápido Ela falou Vini e ela já tá assim, ó Meu Deus do céu Meu Deus do céu Quando eu falei que o Vini foi eliminado Quase que ela saiu chorando daqui Então agora vamos descobrir quem vai ser o grande campeão Eu ainda não sei Eu só dei umas sugestões Eu falei tal, tal coisa A gente tá batendo os pontos Só que a Maria já sabe quem vai ser o grande campeão do reality Ó a dedução da Maria agora nessa final Não vai ser uma dedução da prova de hoje Entendeu? A prova de hoje foi só pra ela conhecer melhor Agora ela vai tomar uma dedução do programa inteiro Pra ver quem que ela quer escolher Pra ser o grande campeão do reality Não tem segredo, é só isso O Gabriel, acho que ele nunca surpreendeu nos desafios É, eu também acho Ele sempre foi bem neutro, né Tipo, ele sempre fez de boa Mas passava É, ele sempre passou mesmo, muito de boa Tipo, ele sempre fez bem certinho Eu pedia tal coisa Ele nunca surpreendeu, nunca fez tipo Uau, uma coisa super legal Só que ele sempre foi passando de boa, né Foi verdade O que a senhorita tem a falar do Marcos Vinícius? É a mesma coisa que o Gabriel Mas eu acho que ele foi inferior a Gabriel Porque semana passada ele quase saiu É, eu acho que o Marcos Vinícius e o Gabriel Eles sempre foram bem simples Assim, nas duas comparações Só que, mano Semana passada Eu botei pro Marcos Vinícius sair Porque eu achei que o Davi tinha que ficar Só que o crush é pra Maria E a Maria escolheu pro Davi sair E ela quis dar mais uma chance pro Marcos Vinícius E eu achei que nesse último aí Ele podia ter vindo surpreendendo muito Porque semana passada já passou um apuro E ele não veio Tipo, semana passada ele passou mó apuro E essa semana ele continuou normal Continuou na mesma estratégia Eu achei que hoje ele ia ser bem mais melhor Do que o momento foi antes É, então Eu também achei que ele ia vir surpreendendo Ficou bem normalzinho Eu achei que foi nada demais Tá Sobre o Viní Porque querendo ou não O Viní teve a participação no programa todo aí Só não está aqui nessa final O Viní eu acho que foi o mais que surpreendeu No desafio da semana passada Porque Ele fez uma trollagem É É verdade Ele fez dois O que? Um bom É verdade O Viní foi o que mais surpreendeu Porque o Viní fez uma trollagem É verdade Eu vi um pessoal comentando assim Ah, o Viní fez uma trollagem Mas os outros participantes não sabiam Que era pra fazer uma trollagem a mais Pra fazer um desafio extra Gente, o Viní também não sabia Simplesmente foi da criatividade dele Ele falou Mano, vou fazer algo a mais Pra ver se eu surpreendo os jurados E o jurado é eu e a Maria, bro E quem vai escolher é a Maria Então a partir do momento que a Maria Se surpreende mais com alguma coisa É algo que ela vai falar É Então, pra você o Viní foi o que mais surpreendeu Na semana passada Só que o Viní não fez o desafio dessa semana Uhum Então Eliminação Eliminação Não tem o que fazer Bro É justo É justo, gente Não teve o que fazer Mas entre Marcos Vinícius, Gabriel e Viní Quem você escolheria? O Viní O Viní porque o Viní foi realmente o melhor Foi Na minha opinião Eu acho que o melhor E foi eliminado Era o Davi Eu acho o Davi O mais carismático Eu achava ele o mais legal É, ele era o mais legal Só que o crush não é pra mim O crush é pra Maria A Maria escolheu o Viní E eu escolhi o Davi, bro Davi fazia mágica Saudades do Davi, bro E o último participante Se ele ganhar Não vai ser algo tão justo Porque ele só participou do final Eu acho que a apresentação Ia ser de boa Acho que a apresentação não conta Eu acho que a única coisa que contaria Seria o desafio da semana passada Entendeu? Então pro Arthur ganhar Vai ser muito mais difícil Porque ele tem que ter muitos pontos positivos Pra suprir a semana passada O desafio que ele não fez Porque ele não tava participando E o desafio dessa semana Então a gente vai com a senhorita Maria Agora nas escolhas dela Porque ela já falou que já escolheu um E eu não faço ideia de quem é Vai, senhor O Arthur eu achei ele bem mais alegre O Gabriel e o Marcos E ele foi meio um quieto Então em relação a energia assim O Arthur ganhou um ponto Pra você, você acha? Uhum Acho que ele foi mais alegre que os outros? Sim Eu particularmente também acho Acho que o Arthur tipo Oi Maria E não sei o que E não sei o que E posso falar um negócio? Olha só o que ele falou na final É porque ele não sabia que o Viní Não ia participar nem nada Mas olha o que ele falou aqui Ele foi afrontoso Só que o Viní já foi eliminado Ele esqueceu do Marcos Ele chamou a do Gabriel e a do Viní Olha aí Gabriel e Viní Se prepare que eu cheguei Então tá Ele foi mais alegre que os dois Beleza Um ponto pra ele A Maria tá dando Até mais alegre que o Viní Não Eu também achei ele mais alegre que o Viní O Viní só surpreendeu Por conta do desafio da semana passada Que ele fez lá não sei o que Não sei o que Me surpreendeu mais na música Que ele fez um take no banho Ah é verdade Editor coloca o replay aí do take Pra o pessoal entender Oh sai do meu banho mano Foi mal Foi mal Então gente Basicamente a gente fez uma pergunta Qual a música que você canta em voz alta A música que você canta no chuveiro Foi muito engraçado dele Foi mais criativo né É porque ele podia só falar a música Tipo na hora eu achei que era isso Minha música preferida é Justin Bieber Sorry Só que ele falou isso E ainda fez o take no banheiro Mano achei legal O que mais? Ele falou do olho Ponto Ele falou do Lanche preferido Que era o quarteirão Ponto também E é isso gente Agora a gente vai só ver Se a Maria tem certeza Não eu não vou nem ver nada Tá? Você mete e pronto Você fala assim Ó eu preferi tal Por conta disso Disso e disso Por conta das qualidades que eu falei Eu prefiro ele E pronto Sem cutiarras Vai Quero nem ouvir Vai Fala pra câmera Só que depois você me fala Que eu tô Eu preferi o Arthur Que eu acho que ele foi bem mais alegre Eu preferi o Arthur Eu vou ouvir um pouco Ou não Falou que eu preferi o Arthur O Arthur Ele acabou de chegar Mas eu gostei mais dele Gente Mentira A Luísa tá chocada ali Tá todo mundo chocado Eu achei que ele foi mais alegre Mais legal Ó Por conta da Maria Não então Né Se a Maria escolheu o Arthur O grande campeão É o Arthur Então vem pra cá Meu Olha isso Teve dois desafios O desafio da semana passada E o desafio dessa semana Ele não cumpriu o desafio da semana passada E ele conseguiu ganhar Só que Maria O seguinte O Arthur ele já ia participar E se o Vini tivesse Arthur contra Vini O Vini Eeeeeee Tá freula bro Você viu isso Luísa? Vini Eu acho Que tem um sentimento Não Maria eu tô chocado Eu não sabia disso Meu Deus do céu O Vini surpreendeu No desafio da semana passada Se ele surpreendesse Nesse desafio dessa semana Também Ele estaria surpreendendo Em dois desafios Entendeu? No da semana passada E no dessa semana Então seria mais difícil Pro Arthur bater de frente Só que como o Marcos E o Gabriel Eles sempre foram bem simples Sabe? Sempre ligaram a câmera E falaram tipo Ah tal 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 Então pra ganhar deles Nos desafios era bem fácil Entendeu? Era só você ser um pouco criativo Que você conseguir a vitória O Vini que surpreendeu Na semana passada Saiu Chegou o Arthur nessa final Chegou o Arthur nessa semana Já foi criativo Bateu de frente com a Maria Falando do olho Falando do quarteirão E foi o campeão Eu tô chocado Eu tô chocado Mas é a vida né Parabéns Arthur Jacob Então é isso gente Deixa o like Se inscreve no canal Só que tem uma coisinha estranha aí né O Arthur não pode ser 100% O crush da Maria Porque ele mora nos Estados Unidos Eu acho que o crush da Maria Continua sendo o Vini hein bro Ai Então esse foi o primeiro reality aqui do canal Espero que vocês tenham gostado Eu gostei muito de gravar Maria você gostou de gravar? Também Porque é muito legal ver o pessoal Sabe o pessoal se inscrevendo Pra participar do reality O pessoal mandando apresentação Mandando desafios Eu tô muito chocado Porque o Arthur ganhou Na minha opinião Vou ser bem sincero Eu achei que quem ganharia Seria o Gabriel Tipo eu jurava que quem ia ganhar Ia ser o Gabriel Não sei porque sabe Eu tava achando que o Gabriel ia ganhar E o Arthur simplesmente surpreendeu nessa final E foi campeão Então é nóis Essa foi a final de Um crush para a Maria